Olá, gente! Bom dia! Lembro das cicas que eu plantei? Então, elas estão só com 21 dias e pelo que eu estou vendo aqui, realmente não é legal deixar elas com as folhas, não. Eu vou, elas estão assim, parece que estão podando, mas eu não estou vendo uma evolução muito legal, não. Estão com um caulezinho verde, quer dizer que está durinho, não está... Então, está tudo... E eu acho que eu vou podar. Então, eu volto daqui a pouquinho para mostrar depois da poda, tá bem? Porque essa aqui já está meio amarelada. Estou achando que ela não está legal, não. A única que está sem folhinha, essa daqui, ela ainda não deu sinal, não. Vamos ver, né? O que acontece. Até já!